Hora do recado do Telespectador, enche o telão! Boa tarde, Nico! Seu programa é show de bola, principalmente agora que o Cruzeiro subiu para a elite do futebol. Mas por quê? Já fizeram eu colocar o Palmeiras na Série B aqui, ó? É! É, Cruzeiro caiu contra o Palmeiras, velho! O Cruzeiro caiu porque vocês desejaram o mal para o Cruzeiro, Jairão. Abraço para você e toda a sua equipe, Marlúcia, João Brás e Davi. A nossa Hora do Almoço fica bem melhor com esse programa, nota 1 milhão! Obrigado! Próxima é a Marlúcia, um beijo, viu Marlúcia? Olá, Lamonier! Aí já era hora dessa, hein? O que é isso? Brinca! Pode ter churrasco de terça-feira? Pode fazer? Não é feriado não, rapaz? Ué! Não é manga não, isso é... Isso é... É cebola, manga no churrasco? Nunca vi não, Jairão. Para de conectar churrasco das pessoas. Boa tarde, Nico, meu chegado! Sou Advaldo de Patinga e sou fã de você e do seu trabalho. Manda um salve aí pra nós, forte abraço. Bora comer o churrasco? Aí falou, hein? Vamos lá um dia de sábado, Lamonier? Lá comer churrasco lá no Advaldo? É... Não, sábado agora eu não posso, não. Tem que marcar um sábado. Sábado agora? Olha, o Advaldo! Olha lá, o Jairão trabalha sábado. Como é que eu vou sábado agora? E eu tenho compromisso sábado também, Jairão? Eu já ia desmarcar o compromisso por causa do churrasco. O que é o ser humano, né? Aí eu já ia ligar pra pessoa, ah, também com febre. No outro sábado nós vamos pensar nisso aí. É... E no meu aniversário? Sabe que esse Advaldo vai fazer... Pergunta ele aí, Valdo! O Nico tá pedindo o endereço, barra, localização e o Pix, negócio da gasolina, né? Hein, Lamonier? Vai pagar o churrasco e mandar o Pix da gasolina ainda. Agora, na hora do almoço, vendo o BG e comendo o churrasco. Você tá bem demais? Terça-feira, o churrasco dele é bruto, tem até abacaxi. Sabe por que, Lamonier? Você vai comer na carne, Jairão? E como abacaxi, diz que ele ajuda na... Destruir a carne. Abacaxi destrói carne. Negócio esquisito, né? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Clédson Rodrigues e sempre estou mandando o link para os meus pais, Marilene e Vado, pra assistir o Balanço Geral em Torino, na Itália. Capite? Capite? Bah! Pepper... Nome das massas aí, Lamonier. Olha pra mim, Lamonier. Para mexendo no celular, você tá trabalhando. É, peperone, é, lasanha. É, o que mais que tem lá na Itália? Tourino. O que que tem lá, Jairão? Macarrão? Tem macarrão? Tem macarrão na Itália? Macarrone, é, macarrone, pizza. Um beijo pra vocês na Itália. Olha só onde nós estamos. Eu já fui na Europa, através das ondas do Balanço Geral. Você está sendo visto na Europa, tô falando aí, ó. Aqui, deixa eu arrumar aqui, porque lá na Europa nós tem que aparecer diferente. Gente, aquele abraço, tamo junto. Valeu, Clédson. Beijo no coração do seu papai e sua mamãe aí. Dona Marilene Selvado. Alô, Selvado. Boa tarde, Nico. Aqui é o Márcio. Sou trabalhando e morando em Britport. Olha lá, Lamonier. Britport. Britport. Manda um abraço pra minha esposa Priscila, minhas filhas Jéssica e Vitória. Um forte abraço pra vocês do Balanço Geral e a todos os meus amigos de GV. Seu programa é mil! A turma usa lá o Balanço Geral pra se comunicar com a turma de casa. A Camila já chegou dos Estados Unidos, Jairão? Vai chegar que dia? Hã? Acho que é amanhã? Uai, ô Márcio. Chama Camila no Instagram aí. Você vai mandar não sei o que, não sei o que pra mim de presente aí. Lá de Britport. Aí sim, hein? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Um excelente terça-feira pra todos nós. Sou eu, Lucas do Bairro Santa Paula. Meu amigo Lucas. De segunda a sexta-feira. Estou ligado no melhor jornal. No melhor programa jornalístico. Ó, de Valadares. Manda um abraço pro meu amigo Paulinho, conhecido como Paulinho do Salgado. Você e sua equipe são top. É, com isso já ganhou uma coxinha aí, né? Olha lá! Um abraço pro Paulinho do Salgado. Ganhou uma coxinha e o como chama risole. E o suco, né? É, aí sim. Propaganda pro Paulinho do Salgado ao vivasque no VG. Aí o comercial não aguenta, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Alex do Bairro Santo Antônio. Manda um abraço pra minha mãe. Aliás, pra minha tia Marisete. Desculpa. Minha tia Marisete. Hoje é aniversário dela. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Fica com Deus. Tia Marisete. Parabéns pra senhora. Já que tá no Santo Antônio, manda sair uma maçã de peito ali no Galego, tia Marisete. E chama a gente que nós vamos lá. Alô, Galego. Alô, Deraldo. Tá lá no Arizona. Deraldo chamou a gente pra comer lá. Pernil de cordeiro, Jarão. Hã? No Arizona. Eu falei ontem carne de lata. Ele falou, não, você esqueceu. Além da carne de lata, pernil de cordeiro. E arroz também, né, Deraldo? Tudo e refrigerante também. Os meninos não gostam de beber. Eu não misturo com estrelas, não. Eu sou de Jesus. Hã? O que? O que você bebe refrigerante? Hã?